Uma vez na corretora Rico, na verdade nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá E aí o Tiago tava com o Joel, ele chegou e me apresentou Perini, tá aqui um cara que lê mais do que você Aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu, esse cara lê muito Aí fui conversar com o Joel, né, gostei bastante do Joel de cara Eu lembro exatamente desse dia, igual eu lembro do dia que eu conheci o Tiago também, que foi um pouco antes E não tinha como saber, né, que três anos depois, mais ou menos isso, quatro anos, né Quatro anos depois, a gente ia virar sócio Mas foi bem bacana, conheci o Joel, que era um cara diferenciado, com o Tiago foi a mesma coisa E tu tava nesse mundo por quê? Por causa da minha esposa, ela começou a usar a rede social, falando de alimentação, de estilo de vida E ela cresceu muito rápido, em seis meses ela bateu o que eu achei um número irreal na época E hoje as pessoas acham que é pequeno, né, ela bateu 100 mil inscritos no YouTube Bom, bom Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas Do nada, sem ajuda é incrível, cara Exatamente E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Tiago, com uns 300 mil inscritos A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso E tinha o Cerbasi, que é muito antigo, tem vários livros Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje Eu pensei, vou entrar nesse mercado Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas Se tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais Eu tenho um milhão Pra mim tá ótimo, pô, um milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total Aí entrei nesse mercado Felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki Que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil E o Tiago foi um cara chamado pra ir nesse evento Eu esbarrei com ele lá Fui cumprimentar o Tiago pelo trabalho dele Tirei uma foto com ele Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já tava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas E aí quando eu postei a foto no Instagram Ele viu que eu tinha um perfil Começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias E aí nasceu uma parceria Que durou quatro anos até virar uma sociedade Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa A gente foi ficando amigo E tamo aqui, né? Mas o Pedro tem uma coisa legal A parte da história dele que eu não conto agora Que ele foi do Exército há muito tempo, cara Eu fui 11 anos do Exército É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma Na Academia Lutada das Agulhas Negras E cara, tem umas histórias que eu escolhi só depois Caralho, cara oficial do Exército Número um, número um Número um, cara Eu fui o primeiro da minha turma Tanto que quando eu tava pra ir embora do Exército Até o meu avô Pro meu avô ia ser general Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, eu não vou ser general Eu vou embora E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos Foi em 2017 Na verdade, quatro anos Mudou demais Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte Lógico que tinha pessoas Eu fiz isso Eu recebi ordem de gente burra Você sempre foi do Exército Só que eu fui a agulhas negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar Eu nem fiz essa prova Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço São caras que estão no Exército E vão ficar lá a carreira toda É mesmo? Sim, você pega, por exemplo O meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras Foi comandante do Exército há pouco tempo General Leal Pujol Ele foi primeiro em tudo que ele fez Ele foi primeiro na AMAN Ele foi primeiro depois no curso de Capitães Foi primeiro no curso dos Coronéis Chamado Escola de Estado Maior Foi primeiro em tudo Então ele foi primeiro de ponta a ponta Foda É o Lewis Hamilton Da Academia Militar, assim Da formação militar Então lá eu conheci pessoas brilhantes Só que eram caras que usavam a inteligência deles Pra aquilo Pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras Mas acho que eu fui mais esperto Porque eu pensei Onde que eu posso botar o meu foco De maneira que tem o maior resultado possível? E é no mercado financeiro As recompensas do mercado financeiro São tão grandes Que vale a pena Mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes Se posicionar nesse mercado Porque se você pegar uma migalha desse mercado Você tá rico Então foi o meu foco Eu falei Tenho que ir para o mercado financeiro E a janela que eu vi pra isso Foi redes sociais Eu vi as blogueiras fazendo stories Esgotando produtos Eu pensei Não tem ninguém fazendo stories no Instagram Falando de finanças ainda Mas por que que Tu tinha tesão em mercado financeiro Assim, mesmo sendo militar e tal? Tinha algum background? O que aconteceu? Eu comecei a investir Quando eu tinha 17 anos Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário E a minha família É uma família de classe média Nunca me faltou nada Mas eles sempre tiveram muito pano com dívida Os meus pais, inclusive, se separaram Parte do problema Com certeza veio do dinheiro Então eu vi aquilo acontecendo Nada faltava Mas não sobrava nada Eu não tinha dinheiro Para levar uma garota no cinema, por exemplo Eu falei Eu não quero viver isso Então eu fiz o concurso público Para sair de casa o mais cedo possível Saí com 17 Com o meu primeiro salário de 400 reais Eu pensei Vou investir Até porque era uma época Onde todo mundo estava investindo em bolsa Mais ou menos parecido com agora Dentro da realidade daquela época Com menos informação disponível Era 2006 Você comprava ações da empresa de salsicha Do Tilted O negócio dobrava no outro ano Então eu investi 100 reais naquele ano Em um fundo de investimento E dois meses depois eu tinha 140 Que em termos absolutos é pouca coisa 40 reais Só que era 40% de rendimento Então depois que isso aconteceu Lógico que subiu, caiu Mas aquilo virou a chave na minha cabeça Eu pensei Eu tenho que descobrir Como é que funciona melhor esse mercado E fui fazendo isso Até o ponto que eu já tinha um patrimônio Cujos rendimentos eram maiores Do que aquilo que eu ganhava como militar Então nesse ponto eu falei Agora eu já posso sair da minha carreira Começar uma outra carreira Inicialmente eu pensei em ser o bastidor da minha esposa E tentar o mercado financeiro E aí acabou que eu saí do bastidor dela Porque o mercado financeiro explodiu tanto Graças a trabalho feito pelo Thiago A Natália Outras pessoas muito grandes Mas a bolsa subindo também Foi uma mudança Era o fim do governo Dilma O começo do Temer A bolsa começou a decolar Bitcoin saiu de 2 mil reais Para 70 mil Aquilo mudou De patamar assim As minhas finanças E como eu estava mostrando Isso acontecendo em rede social Também consegui uma boa audiência com isso Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014 Porra De graça na internet De graça? De graça Tinha nos sites que dava Bitcoin Se você clicasse nos anúncios Exatamente Entendi E aí inclusive foi interessante isso Porque eu escrevi um artigo Mostrando 9 sites que davam Bitcoin de graça Hoje a maioria não existe Tem um outro que ainda existe E você ganhava essa recompensa E na época o Bitcoin não valia nem 500 reais Então eu estava juntando Bitcoin nessa época Eu mostrei para o amigo meu do quartel Para o Diogo Até hoje a gente conversa Falei Diogo, estou juntando o Bitcoin dele Aquela moeda de terrorista, né? Falei Essa daí mesmo E aí quando eu mostrei o quanto eu tinha Eu tinha uns 6 dólares Ele falou Porra, tu tem 6 dólares em Bitcoin? Começou a rir da minha cara Só que aquilo que era muito pouco Foi crescendo Eu fui ganhando mais O valor foi aumentando E só com esse site Sem gastar 1 real Eu juntei 9 Bitcoins na internet Caralho E graças a isso Hoje eu estou bilionário Mentira Mas eu não fui vendendo no topo Eu fui vendendo aos poucos Então vendi a 7 mil A 15 mil A 20 mil A 58 mil Lá em 2017 Aí bateu 70 Caiu Depois eu fui comprando de volta Mas até hoje eu tenho Essa convicção